Eu também não, mas ele é muito forte. Nossa senhora, ele é muito forte. Meu Deus. Pega ele aqui, mano. Ajuda. Como é que sabe que ele é tão forte? Ele tá me paralisando, mano. Ele solta uma energia louca. Ah não, eu vou puxar pra você agora que eu me lembrei disso. Olha lá, olha lá. Ele ficou paralisado no ar, cara. Salve, salve, galera. Aqui é o Rosa. Bem-vindos a mais um vídeo de Ark Sejudino. Galera, dessa vez a gente tá no mapa normal jogando com mod, certo? A gente vai intercalar os bichos da DLC do Gênesis junto com mod também. Enfim, Ark Sejudino voltou com tudo no canal. Se você gosta de dinossauros e bichos esquisitos, já deixa o seu like e já se inscreve no canal, certo, galera? E assiste o vídeo até o final. Então, bora jogar! Vamo lá, vamo dar um rolê. Tá com comida aí dentro do inventário? Tá com comida aí dentro do inventário? Sim. Do seu, do seu bicho. Não. Não come é uma coisa. Pega esse bicho aí, ó. Come ele, come ele, come, come tudo. Isso, garoto. Vamos ver se nós achamos uns bichos doidos aí, mano. Vai, mano, ele tá cavucando a parede. Vamo lá, vamo lá, vamo, vamo pegar esse bicho. Ah, mano. Mas esse aqui não é o do jogo, já? Não, esse aqui é maior, velho. Maior, né? Esse não é o maior. Só é o maior. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tô me dando mortal. Nossa, ele é muito forte, cara. Ele morreu. Caraca, maluco. Forte demais, velho. Vamo ver se a gente acha outros bichos loucos aqui. Vamo tentar chegar na Redwood. Lá, vamo ver o que a gente acha. Eita, pega. Cheio de piranha. Mano, me ajuda, piranha, mano. Eu quero ajudar você. Me ajuda. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu tô envenenado. Eu tô empinotizado. O que que é isso? Tem um bagulho em mim, velho. Me ajuda aqui, mano. O que que é isso? Tira seu sanguessuga, Raul. Você foi perguntar o sanguessuga. Tira seu sanguessuga, pelo amor de Deus. Não tem como tirar. Como tira isso de mim? Minha nossa senhora. Como é uma infecção, Raul? Rote em mim e dá um soco no mim que tira. Ah, meu. Eu tô com ela, socorro. Mate o sanguessuga. Mas se você tiver em cima do bicho, ela não vai ficar parecendo assim. Ah, então tá bom. Vamo ver. O bicho é esse aqui, mano. O bicho feio. Ui, 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 ui. Vem pra cima. A avaliação do Teresino vem me ajudar, mano. Eu não tô conseguindo chegar. Eu acho que veio um Denoscheiros. Meu Deus, surgiu um carro atrás de mim. Denoscheiros? Ele cheira as coisas muito bem? Hum, cheirinho. Não parece muito grande, não. Caraca, por que você não consegue andar, velho? O que que tá acontecendo? Me avisa, pelo amor de Deus. Raul, você tá com medo daquilo? Ué? Nada, Raul. Não é nada, é? É, ué. Solta de tentáculos mortíferos. E olha, tá jogando a gente, tá jogando a gente. Eita, nasquira. Eita, pelo queixo. Eita, nasquira. Vão combater, vão combater? Vamos. Será que tem que matar isso? Acho que tem. Vamos lá. Nossa, você tá fazendo muito forte, cara. Tá fazendo muito forte, cara. A gente aguenta, Raul. A gente aguenta. Tá jogando espina, gente, velho. A gente vai aguentar, Raul. É só uma plantinha de nada, Raul. Plantinha de nada, é? Porco, faz. É, vamos lá. Vem que tá me dando dano. Já te matou, já. Não tem como matar esse bicho. É, nível 36, tal. Meu Deus, não tem como enfrentar esse bicho. Nossa Senhora. Ele me deixou... Me deixou mal. Me deixou... É... Aí, galera, voltamos aqui, ó, com os parça. Como que chama esse bicho aqui, TNT? Esse daqui... Você realmente quer saber o nome desse bicho, Raul? Fale. Tenho certeza que quer saber o nome dele. Fala logo, mano. É um Bunimpe. Ele é uma lenda australiana. Bunimpe? Ninpe. Mas você falou que ele era outra coisa. Era coruja o quê? Urso coruja. Urso coruja, ele existe esse bicho? Não. Hã? Só que ele é inspirado. Ele não existe, porém é inspirado em uma lenda do lado da Austrália que os aborígenes não escondem. Olha isso, galera. Olha isso, galera. Nossa. Deixa eu posicionar ele aqui. Aqui, pra cá, pra cá, pra esse lado. Aí eu vou travar com o K e vou ficar andando só pra galera ver. Olha isso, mano. É um urso com cara de coruja, galera. Olha que animal fantástico, velho. Ele não existiu mesmo? Caraca. Vamos pra cá. Vamos pra esse lado aqui, TNT. Cheguei. Olha aí pra ter assistido, velho. Hã? Isso, João Bobo balançando. Tá curtindo o rap, tá ligado? Foi tão funk, né? É, não. Não, aqui é sério. E aí, mano? Beleza? E aí, mano? Beleza? Como é que vai essa força aí? Hã? Como é que vai essa força aí? Ó. Vou falar pra você. E aí? E aí? E aí? E aí, mano? Boa e bateu peito. Boa e bateu peito, pá. Bora aí, bora aí. É, o que eu primeiro é que eles cagaram. Basquete bom, mano. Calma aí. E aí? E aí? Tá reportando pra você, só. Eu tô vendo o bichão. Eita. Que bichinho é esse aqui? Bichinho frudão. Meu Deus, olha o tanto de bicho. Nossa, eu dei uma agarrada, matou os dois. Meu Deus, Raul, você tirou a pele dele. Caraca, eu tirei a pele dele, velho. Ficou sangue vivo. Eita, lasqueira. Eita, lombriga, lombriga, lombriga. Eita, formando elétrica. Nossa, lombriga elétrica, velho. Tomei foi um chocão na bunda, velho. Caraca, mano. Aí, galera, voltamos aqui. Agora a gente tá com o Homem Passos, segundo o TNT, que é uma coruja. É uma coruja aqui. Tem o quê? Hã? É o Homem Mariposo. É o Homem Mariposo, segundo ele. Olha lá, galera. Muito louca, né? Uma coruja com os olhos vermelhos. Doideira. Vamos lá, vamos para a ilha dos carnívoros para a gente ver o que a gente acha lá? Cuidado que ele é alfa, hein, esse daí. Ah, é fraquinho. Já acabou? É alfa esse bicho aí. Mas ele é fraquinho. É fraquinho nada, velho. Ele é forte, ó. Ele deu sangramento em mim. Ah, ele também deu em mim. Ah, ela vai te matar, velho. Puma, puma. Ah, matei. Matei, matei o alfa. Ah, matei alfa. Alô, não diga alô. Diga alossauro. Eita, tem outro alfa aqui. Estamos congelando. Caras e senhores. Sinto lhe dizer, mas estamos congelando. Meu Deus, o Aldo me deu um knock is back horrível. Meu Deus, estou sendo jogado por lá. Socorro. O que é isso, velho? O Toguinho da minha tigela longe, cara. Caraca, o bicho jogou a ser longeão, velho. Meu Deus, velho. Olha isso, cara. O pássaro está colado no céu, velho. Meu amigo, que coisa horrorosa. Aí, monta a anela e vamos para o outro lado. Para cá. O cara está quente. Não vai, não vai, não vai. Eu acho que vai sim. Eu acho que vai sim. É, eu acho que vai. Morri, velho. Onde é que você está? Vai me spawnar aí. Ah, galera. Olha isso. Finalizando aqui o vídeo com o Homem Mariposa, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. A gente trouxe aí alguns animais muito loucos. Cada vídeo a gente vai trazer mais animais diferentes, tá? Inclusive, se vocês quiserem deixar alguma dica de mod ou coisa parecida, é só deixar aí nos comentários, beleza? Então, deixa o seu like, galera. Se inscreve no canal, certo? E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tá pego. O que que foi? Esse daqui é o efeito quando ele levanta, Raul. Nossa senhora. Caraca, mas como é que você fez isso? Deu um boost aqui. Caraca, mano. Como é que você fez isso? Bom, eu acho que eu apertei espaço mais cedo. Eu apertei e foi. Eu acho que é um boost temporário que ele dá, às vezes. Qual o botão que você apertou, velho? Foi quando eu decolei. Eu acho que ele tá dando um boost que carrega. Ih, caro. Bom, galera, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. De noite, olha como fica da hora o zóio desse bicho, cara. Olha. Nossa, você tá louco. Olha. Meu Deus do céu. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E valeu! Valeu! Valeu!